O meu irmão é o que ele está indo Eu gosto de você A minha fé e a minha caridade É só eu te deixei de mais te amar É só eu te dar, seja o que eu vou Seja o seu sangue e a minha família É só eu te dar, eu te deixei de mais Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Eu te dar, eu te dar, eu te dar Amém. Amém. Amém.